Pênalti do Tite, pra cima do Ademilson, vem o Rogério Senni, o capitão do São Paulo, vai tomar posição com a direita, a direita do seu rádio, Rogério Senni, a 12h30, primeiro tempo de jogo, emoção no futebol, toma assim uma atenção, o vendedor Douglas Pires tá saltando embaixo da travessão, Rogério Senni, consciente, consciente, vem pra bola, olhando pra Gorduchinho, atenção, vem de direita, Senni, bateu, é bola na rede! Gol do São Paulo, em Salvador! Rogério Senni, balança, vai pra dança! A 12 minutos deste primeiro tempo de jogo, Rogério Senni é fera, tá na boca do fogo, foi pra galera, marca o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro, Rogério Senni, faz um zinique dum-dum-dum legal com toda a torcida São Paulina, bola no canto alto direito, do goleiro Douglas Pires do Bahia, salta numa show, bola no canto alto direito, do goleiro do Bahia! Rogério Senni já marca, faz a festa com a torcida São Paulina, em Salvador, na Bahia, coloca o tricolor já em vantagem neste começo de jogo, neste começo de partida, bola na rede, a gol no placar da Rádio Globo, agora tá escrito! São Paulo, Rogério Senni, o capitão do São Paulo! Bahia, zero Douglas, Pires, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro! Pós-sele, bora pra equipe do São Paulo, Souza, abriu jogada pra Demilson, domina aqui pela ponta direita, no gramado, levou perto da bandeira, descanteio, cruzou pra boca do gol pra Souza, tabelinha pra Gansu, pra Souza, cruzou pra boca do gol, Kardec, bateu! É bora na rede! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do estreante, Kardec, no São Paulo! Alan Kardec, balança, vai pra dança! A 20 minutos deste primeiro tempo de jogo, Souza, domina uma jogada, lançou pra Demilson, pela ponta direita, no gramado, ele enfiou a jogada na entrada da boca do gol, o Ganso deu um tapinha nela ali, meio que estranho na bola, devolveu pra chegada da boca do gol de Souza, ele cutucou, deu Alan Kardec, que só cumprimentou a guardocinha! Gol de Alan Kardec, ele faz a festa, faz a festa, faz a festa, com a camisa do São Paulo, Alan Kardec, número 14 é fera, tá na boca do povo, foi pra galera, fez um zrig dum-dum-dum legal com a torcida do São Paulo, bora na rede, é gol! No placar da Rádio Globo agora tá escrito, São Paulo 2, Bahia 0, Douglas Pires, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro! Tchau!